Em sua oitava edição, o tradicional dia de campo promovido pela Embrapa, AgroSilvo e Pastoril, contou com quatro estações de campo, com 40 minutos cada uma. O público-alvo foi grandes, médios e pequenos produtores rurais, cooperativas, comunidade científica e acadêmicos. A terceira estação tratou de culturas anuais, onde foram apresentados consórcios forrageiros de safrinhas para ILP e SPD, Sistema de Plantio Direto, onde o pesquisador da Embrapa, Dr. Flávio Vrourke, citou as culturas que estão mais adaptadas para a região de Mato Grosso. Nós estamos tentando buscar alternativas que trazem algum benefício para o solo, que ajudem a melhorar as condições do solo. Por exemplo, vocês estão vendo aqui no fundo o nabo forrageiro, que é uma crucífera, que pode ser pastejada e que é uma ótima recicladora de nutrientes. Por exemplo, o potássio pode reciclar mais de 300 quilos de K2O por hectare por ano. É uma excelente alternativa, consorciada com a Paiaguasa ou com a Rusienses. Temos também o trigo morisco, que é uma novidade, que produz bastante também. É tolerante à seca, pode ser pastejada e que combate o nematóide. É uma péssima hospedeira de nematóides. Tem as crotalárias, que todo mundo conhece. Tem o feijão calpi, que é a nossa grande vedete, né? Cujos resultados têm apresentados aí bastante interessante, principalmente na produção da soja do ano seguinte. Temos resultados mostrando aí em torno de quatro sacas de soja a mais, né? O efeito do calpi no consórcio com a Paiaguasa, além de um aumento na produção de carne no Boi Safrinha. Então, são vários consórcios que a gente mostrou hoje para o público aqui presente. Nesta mesma estação de consórcios, o pesquisador da UFMT Campo Sinop, Onan Fred, falou da estrutura ideal do solo. A gente mostrou no dia de campo a estruturação, reduzindo a resistência à penetração das raízes no solo, o maior armazenamento de água do solo, o aumento do estoque de carbono, ou seja, do húmus do solo. Isso tudo a gente consegue viabilizando essa agregação do solo, ou seja, a estruturação. Aqui tem o exemplo de um agregado, que é o que a gente busca com as plantas de cobertura. Quanto maior o número de agregados e maior a resistência de agregados, melhor a qualidade física do solo para uma agricultura sustentável. Técnicas de reposição em APP e reserva legal foi o tema tratado na quarta estação, que encerrou a oitava edição do dia de campo sobre sistemas integrados de produção agropecuária. As diferentes estratégias para adequação ambiental por meio de recomposição florestal foram apresentadas por este pesquisador da Embrapa. E uma outra estratégia que vem ganhando bastante escala e que vem se aprimorando tecnicamente nos últimos 10 anos, mais ou menos, especialmente aqui no Mato Grosso, é a semeadura direta mecanizada. Então a gente faz uma mistura de sementes de espécies nativas com adubos verdes, normalmente, e até em alguns casos culturas agrícolas, para que o produtor até possa nos primeiros anos ter uma renda que ele possa tirar daquelas culturas anuais. Então essa mistura, que normalmente se dá o nome de muvuca, ela é implantada ou em área total, ou em linhas, ou em sulcos, utilizando os implementos de maquinário que já existem no cenário rural, principalmente em áreas que domina a agricultura. Através do site Web Ambiente, o produtor com passivo ambiental pode saber quais as melhores práticas para recompor a sua área. Quais as estratégias de plantio que ele tem, e quais são as espécies que ele pode utilizar adequadas para aquela condição de solo que ele tem na área dele, com a condição de clima que ele pode estar na região, dependendo do bioma onde ele está. No caso aqui de sinope, nós estamos falando principalmente da região amazônica. Então o produtor, na hora que ele clica e vai simular uma área de sinope, ele vai oferecer para ele quais são as principais espécies que ele tem para a região amazônica. Para o pesquisador e chefe-geral da Embrapa, Agro Silvio Pastoril, doutor Austeclínio Farias, o evento superou as expectativas da entidade. Primeiro, uma demanda muito grande do público, o que nos fez realmente mudar o formato e fazer em dois dias, com um público recorde, né, de mais de 900 pessoas. O segundo aspecto, dos resultados serem, pelo primeiro ano, resultados de experimentos efetivamente conduzidos dentro da unidade, com muitos parceiros e com temas ligados a políticas públicas, como ILPF, plantio direto, código florestal, e que atingiu aí todo o estado. Nós tivemos participantes de todos os estados, de Mato Grosso, e também de todos os perfis de produtores, tanto pequenos como médios, como grandes, né. Foi muito importante isso. E o terceiro aspecto, o aspecto cooperativo. Dentro das estações, nós vimos colegas do setor produtivo e de colegas de outras instituições da Embrapa, que participaram efetivamente desses experimentos, como Embrapa Cerrados, Embrapa Algodão, Embrapa Sim, Embrapa Dourados, Embrapa Informática na Agropecuária, Embrapa Meio Norte, o que revela que o trabalho cooperativo é o trabalho que dá resultado. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio.